Obrigado. 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 Sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural. Vai, André. André está cantando. O tema da vitória. Olha que delícia isso. Aê, gente. Aê. Sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural para os novos alunos do Mais Macramê. Sejam muito bem-vindos, gente. Eu estou muito feliz por receber vocês. Todos e todas vocês. Todas e todos vocês que agora estão com a gente aqui nesse nosso clube de assinaturas. Isso é maravilhoso. É um grande prazer ter esse encontro com vocês agora. Para a gente poder conversar, se conhecer e celebrar a chegada de vocês no Mais Macramê. Muito bom. Só, gente. Um encontro exclusivo para comemorar, para bater um papo, para tirar dúvidas e falar sobre coisas importantes. É isso mesmo. Hoje é definitivamente um dia muito, muito especial na vida de vocês. E por isso, um dia muito especial na minha vida também. Me conta aí de onde você é, de onde que você está me assistindo, qual a sua cidade ou qual o seu país, se você não está no Brasil. Bota aí no chat para eu ver. E também para os seus colegas verem que no Mais Macramê tem gente de todos os lugares. Vai colocando aí, porque hoje foi um dia intenso. Olha, e nós vamos fechar com chave de ouro. Hoje, se você tinha alguma dúvida sobre como acessar as aulas do Mais Macramê, sobre como falar com suporte, Hoje, essa dúvida vai acabar. A gente vai tirar todas as dúvidas. Eu vou te mostrar como fazer passo a passo, tá bom? Mesmo quem se acha enrolado com tecnologia, vai conseguir acessar. E eu ainda preparei uma surpresa incrível para o final dessa aula. Isso mesmo. Vai ter surpresa. Vai ter uma surpresa, gente. E quem está assistindo agora é muito privilegiado. Então, vai chegando. Vai chegando, vai se acomodando. E fica aqui até o final, para você não perder nadinha, tá bom? E já coloca para mim nos comentários. Coloca para mim de onde você é. Porque eu sei que nessa nova turma tem gente do mundo todo. Então, escreve aí para mim de onde que você é, que eu quero saber. Deixa... Ah, tem gente do mundo todo, não tem? Portugal, São Gonçalo e Rio de Janeiro. Olha isso. Ceará, Niterói, Pará, Rio Grande do Sul. Olha isso. São Paulo. Olha isso. Fortaleza, Ceará, Olinda... O Brasil todo. Que maravilha, que maravilha. Muita gente. Olha isso, gente. Quanta gente querida que está aqui com a gente. Que legal, que legal. Olha, um beijão para todos e para todas. É um grande prazer ter vocês aqui. Agora, e como é que vai funcionar essa live? Gente, é o seguinte. Esse vai ser o momento onde eu vou ensinar para vocês como acessar as aulas. Então, aqui não tem essa de, ah, eu sou muito ruim de tecnologia. Pois é. Ninguém aqui vai ficar sem acessar as aulas. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês como fazer. E mesmo se por um acaso, mesmo assim, você tiver alguma dúvida, tá? Ó, se vocês se enrolarem e não conseguirem, você tem acesso ao suporte técnico para poder tirar dúvidas. Para poder tirar todas as dúvidas técnicas, tá? Que vocês tiverem sobre o acesso ao Mais Macramê, tá bom? Então, gente, esse é o momento. O momento exclusivo que a gente separou só para estar junto com você. Para que você possa aproveitar ao máximo o Mais Macramê. E o primeiro passo para você poder fazer qualquer coisa é você conseguir acessar as aulas, tá certo? Olha, essa é a coisa mais importante. E é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo essa aula aqui. Ajudar quem ainda não conseguiu acessar as aulas. Isso mesmo. Ó, para descomplicar esse processo de entrar e fazer as aulas. Então, eu quero chamar aqui um convidado muito especial para ensinar vocês como acessar o curso. Com vocês, André! Vem, André! Aí, gente! Estou na área, estou na área. Deixa eu puxar minha cadeirinha para cá. Como é que vocês estão, gente? Ó, sabe por que eu estou aqui? Porque aqui, em casa, eu sou o especialista em resolver coisinhas de computador, coisinhas técnicas. Preciso consertar alguma coisa que é digital, que é online, que é no celular, no computador. Eu venho socorrer, né, mãe? Resolve tudo! E hoje, os meus serviços vão ser para vocês, para que ninguém fique de fora, ninguém fique sem acessar, ninguém fique com dúvida. Olha que maravilha isso! De como aproveitar ao máximo esse clube de assinatura. Então, vamos lá? Vamos lá! Então, vamos nessa! Ó! Liberta as boas-vindas com o pessoal aí, André! Gente, sejam muito bem-vindos, né? A gente está muito feliz, claro, de ter todos vocês aqui estudando com a gente, fazendo parte da família Osana Macramê agora. E é muito importante que você preste atenção nas minhas orientações. Muito bom! Olha, deixa eu fazer um adendo aqui. Para quem não sabe, André é meu filho mais novo! É, gente! Para você que está chegando aqui pela primeira vez, né, e está entrando aqui na família Osana Macramê, entenda o seguinte, eu tenho dois filhos, o André e o Daniel. Ó, Daniel, dá um tchauzinho lá atrás! Aquele é o Daniel e esse aqui é o André. Não são gêmeos! Antes que você pergunte, não são gêmeos, são muito parecidos, mas não são gêmeos. Agora sim, André, pode continuar. Ó, então é muito importante que você preste atenção nas minhas orientações, para você conseguir acessar o Mais Macramê. Isso! Tanto no seu celular, quanto no seu computador, no seu tablet, tá bom? Você vai poder assistir de qualquer um desses lugares. As aulas, elas são todas gravadas e vocês que estão aqui já têm acesso a essas aulas, tá certo? Então, essa é uma aula aqui só para apresentar vocês, tá? Porque o curso, todas as aulas lá do Mais Macramê já estão prontas para você assistir, tá bom? Então, você já pode começar a assistir hoje mesmo, tá bom? Não precisa ficar perguntando quando que as aulas vão começar, que horas que começam, porque não tem isso, são aulas gravadas. Então, as aulas já estão aí à sua disposição, para você assistir a hora que você quiser, de onde você quiser, de qualquer lugar do mundo, do jeito que você quiser, no seu tempo. Sem pressa, sem correria, tá bom? Você pode assistir as aulas, repetir, assistir de novo, à vontade, tá bom? Muito bom! Agora, olha só, uma última coisa antes de eu mostrar você como acessar aqui no computador. Quem pagou no cartão, você já tem acesso hoje às aulas, tá? Quem pagou no Pix e quem pagou no cartão, já pode entrar e assistir às aulas hoje mesmo, tá bom? Mas quem pagou no boleto, você sabe que quando a gente paga uma coisa no boleto... Tem que esperar. Você tem que esperar o boleto compensar, né? Lá no banco, isso não depende da gente. Então, esse período pode durar desde... até 48... entre 48 e 72 horas, tá? É o período que pode levar para isso acontecer, para esse boleto compensar. Não é isso, Daniel? Acho que é isso. É, por aí. Às vezes é mais rápido... É, às vezes é rápido. Às vezes é rapidinho, mas em geral é por aí, tá bom? Então, depois desse período, quando o seu boleto for compensado, você vai receber um e-mail e o seu acesso vai estar liberado para as aulas, tá bom? Não fica preocupada não, é assim mesmo. Isso aí. Então, posso partir para o tutorial? Vai. Vamos acessar as aulas? Vai nessa. Então, vamos lá. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, como é que funciona, gente? Assim que o seu pagamento é confirmado, se você já pagou no Pix ou no cartão de crédito, já está confirmado, tá bom? No boleto tem que esperar um pouquinho. Mas, assim que ele é confirmado pela plataforma de pagamento, de forma automática, você recebe um e-mail confirmando a sua compra e dando os seus dados de acesso. Isso aí. Que é a forma como você vai acessar o produto, tá bom? Então, muita atenção, porque vocês vão precisar ir lá no e-mail de vocês para ler o e-mail todinho, tá bom? Isso é importante. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no meu e-mail e eu vou te mostrar como que aparece aqui. Então, ó, vocês estão vendo. Aparece assim, ó. Seu acesso ao Mais Macramê chegou. Esse é o e-mail tão esperado. Esse é o e-mail que a plataforma de pagamento manda automaticamente para você, tá bom? Tudo que você tem que fazer é abrir esse e-mail aqui. Então, fica de olho no seu e-mail, porque você vai precisar abrir esse e-mail aqui, tá bom? Da Hotmart, ok? Que é a nossa plataforma de pagamento e que é a plataforma onde estão as aulas. Se não responda, arroba hotmart.com. Se não responda, arroba hotmart.com. Mas é nele que você tem que clicar. Isso aí. Esse e-mail aí é onde tem o seu acesso. E é assim, gente. Obrigado por se inscrever. E aí, tá falando pra mim aqui, ó. Olá, André. Está tudo pronto para você acessar o seu novo curso. Gente, eu fico muito animado com isso. Imagina, vocês vão ler. E aí, vocês vão ficar também. Vimos que você está cadastrado na nossa área de membros, o Hotmart Club. A área de membros é onde vocês vão assistir as aulas. É isso que é a área de membros, tá? Esse é o Hotmart Club. É lá onde estão as aulas. Não é no Facebook, não é no Instagram, não é em lugar nenhum. Não é no YouTube. Não. É nessa plataforma que você vai acessar. É lá dentro que estão as aulas. É no Hotmart. Então, como que você acessa? Muito, muito, muito fácil. Acompanha comigo só. Ele vai te dar o link de acesso aqui. Então, ó. Eu vou clicar nesse link aqui. Que é o link de acesso. E ele já diz aqui, ó. Que o meu login é o próprio e-mail que eu usei para fazer a minha compra. Que é esse e-mail aqui. No meu caso, tá? No seu caso, é o e-mail que você usou para fazer a sua compra. Tá bom? Então, eu vou clicar nesse link aqui. Isso vai ser igual. Tanto no celular, quanto no computador. Vai funcionar da mesma forma. Você vai abrir o e-mail e clicar no link. Tá bom? E aí você vai parar aqui na nossa área de membros. Que a gente falou, lembra? E aí, agora é a hora de você fazer o seu primeiro acesso. Então, no meu caso aqui, eu já tenho uma conta da Hotmart. Então, eu não preciso criar uma senha do zero. Porque eu já tinha feito isso para um outro curso. Então, quando você clicar aqui, se você nunca comprou um curso na Hotmart, você vai ter que criar uma senha. E aí, toda vez que você for acessar, você vai precisar colocar o seu login e a sua senha. O que é isso de login, André? É aquele e-mail. O e-mail com o qual você fez a compra. Isso que é o seu login. Tá bom? Então, a senha, é importante até cuidar, né mãe? Sim. Da senha. A senha, você guarda. Escreve. Gente, escreve na geladeira. Para você não esquecer. Porque senão, é um problema. Osana, já pensou? Osana, eu já não sei mais como é que eu vou entrar. Perdi o acesso. Ó, anota num pedacinho de papel o seu e-mail e a senha que você está cadastrando aqui. Tá bom? Coloca lá na geladeira. Porque muita gente fala, ó, Osana, esqueci minha senha e agora não estou conseguindo entrar. Então, faz isso, gente. Escreve num papel. Coloca na geladeira. Para você não esquecer qual é a sua senha e qual é o seu login. Isso acontece mesmo, gente. Mas com vocês não vai acontecer porque a gente já está dando a dica. Eu já estou te avisando. Quando você for definir essa senha, você já anota, tá bom? Anota isso. Então, o que eu fiz aqui? Olha só, olha bem. Eu digitei o meu login, que é o meu e-mail com o qual eu fiz a compra, tá? Eu digitei a minha senha, que eu configurei lá no meu primeiro acesso, que eu anotei na minha geladeira, anotei perto do meu computador para não esquecer. E aí, você que vai estar acessando pela primeira vez vai ter que configurar essa senha, tá? É muito fácil. E aí, tudo bem. Vou entrar. Beleza? Vamos entrar? Tchanam! Entrando, estamos aqui, gente. Estamos dentro da Hotmart, dentro da nossa área de membros. É aqui que vocês vão cair, ó. Nessa área, que é a nossa área de membros, que é onde tem todas as aulas do Mais Macra B. Eu vou dar um tour para vocês aqui de como você acessa essas aulas, tá bom? Para você não ter dúvida nenhuma. Eu te avisei que o negócio ia ser bom. Então, é o seguinte. Para você se achar nos módulos e nas aulas, está tudo aqui na lateral, tá vendo? No computador é exatamente assim. Eu recomendo, se você tiver como, acessar pelo computador. Eu acho melhor. Eu acho que fica mais fácil de consumir o conteúdo. É, fica mais claro ali. Fica mais fácil de você lidar com tudo aquilo. No celular fica menorzinho. Porque a tela fica maior para você ver os nós e a maneira. Como minha mãe está fazendo tudinho, o movimento das mãos, o computador fica maior e é melhor de ver. Exatamente. Então, mas dá para acessar pelo celular também, tá bom? Funciona da mesma maneira. Só uma recomendação, tá? É o seguinte. Aqui do lado tem essa barra de navegação aqui. Que é onde tem os módulos. Aqui ele mostra o quanto do curso você já assistiu. E aqui ele tem o módulo 1, módulo 2, módulo 3. Tem todos os módulos aqui. Aqui, inclusive, esse módulo extra aqui com as 501 lives. É, que beleza. E aí uma coisa muito importante. Diz aí, mãe. Fala para eles. Uma coisa importante é o seguinte. Começar do começo. Sem pular a etapa, tá bom? Assistir esse módulo de primeiros passos. Depois que você assistir os primeiros passos, o Mais Macramê não tem uma ordem específica. Você pode assistir fora de ordem. Pode fazer do jeito que você quiser. São tutoriais que você assiste na ordem que você preferir. Mas, para começar, começa pelos primeiros passos. O próprio nome já diz, né, gente? Aqui você vai aprender como usar o curso. Como falar com suporte técnico. Como funciona seu acesso. E também vai ter uma pesquisa muito importante para você preencher. É verdade. Combinado? Isso é muito importante. Então, começa por aqui. Isso aí. Começa pelo começo. Isso aí. Depois de... Nós temos aqui, ó. Tutoriais favoritos. Com várias peças que um dia estiveram lá no YouTube, mas que agora são exclusivos do Mais Macramê. É, seu próprio módulo. Esse é bom, né? Esse módulo é um dos meus preferidos. Porque ele já tem um monte de coisa para vocês entrarem aqui e já curtirem muito. Exatamente. Tem suporte híbrido. Tem porta-papel higiênico. Tem cama de gato. Linda. Tem muita peça linda. Olha isso. E aí, depois, vem o módulo de cada mês. Das peças que a gente vai escolhendo mês a mês para disponibilizar para vocês. E, dependendo de quando você assistir esse vídeo, já podem ter outras aulas postadas aqui. É verdade. Depois, a gente colocou de presente aqui as aulas da semana do Macramê. Que é o nosso super evento gratuito para ensinar macramê para iniciantes. É maravilhoso e vale muito assistir. E, por último, temos aqui o módulo bônus com as 501 lives. 501, gente! É muita aula! É muita aula! Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. A gente vai chegar para baixo aqui para você ver que a gente não está mentindo não. Olha aí. São 501 lives, gente. É muita aula linda. E você pode assistir todas elas quando quiser. É até uma recomendação, assim, quando a gente estava pensando nesse bônus. É o seguinte. É você não se preocupar tanto com a ordem desse. Ou de assistir todos de uma vez. Esse é para você assistir com calma. Porque são lives gostosas de você assistir. Exatamente! Tem ali as 501 lives com um monte de peças, um monte de ideia, de inspiração. E você que é iniciante, tem um monte de peças pequenas. É ótimo. Para quem está começando. Para quem está começando. É maravilhoso. Essas lives são maravilhosas. E uma coisa muito legal que você pode fazer é pesquisar para uma palavra-chave. Para poder achar um tutorial específico que você quer. Então, por exemplo. Vamos supor que eu estou com vontade de fazer um painel. E eu queira me inspirar. Eu queira ver um painel. Então, eu posso vir aqui em cima nessa barrinha. Está vendo aqui a barrinha? Bem aqui em cima onde está escrito assim. Busque por tag ou conteúdo. E aí eu vou digitar aqui. Painel. E olha só. Olha o que acontece. Vão aparecer para mim aqui. Todas as aulas que tem a palavra painel. Como fazer painel de macramente. Painel. Estou chamando o painel do corte de plantas. Mini painel de macramente. Olha isso. Não é demais isso. Olha isso. Então, é só digitar. Painel vertical. Não é demais isso. Então, use e abuse dessa função. Porque ela é muito útil. Tá? E para sair da pesquisa. É só deletar a palavra. Ou clicar nesse X aqui do lado. Que volta ao normal. Tá bom? Então, use e abuse desse recurso. Para você encontrar as aulas específicas. Tá bom? E André. Como que você faz para assistir cada aula? Muito fácil. Gente. É só clicar no nome da aula. E depois, você clica no playzinho aqui. Tá vendo? Esse play. Você vai escolher a aula aqui que você vai assistir. E vai dar o play. E aí, vai começar a aula. Tá vendo? É simples assim. Aí, quer ver outra aula? Aí, você vem aqui do lado. Escolhe a aula que você quer assistir. Clica nela. E é só dar o play. Fácil, né? Então, ó. Tá todo mundo comigo até aqui? Vocês estão acompanhando, gente? Vocês estão animados aí? Mãe, você tá animada? Eu tô muito animada. Eu tô muito animada. Gente, isso é muito legal. Os novos alunos chegando. Que dia maravilhoso. Que dia especial, gente. Eu tô muito animado. Mãe tá muito animada. Espero que vocês estejam também. Estamos muito animados aqui. Olha, então vocês já viram. Vocês já viram como é usar a plataforma. E usar a plataforma é muito fácil. Mas, se por acaso você precisar de algum suporte técnico sobre acesso ao curso, sobre uma troca de senha, uma troca de e-mail, esse tipo de coisa, sim. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Lá no módulo de primeiros passos. Por isso que é importante. Por isso que eu falei que tem que assistir lá no começo o módulo de primeiros passos. Porque a gente tem uma aula chamada suporte técnico. E nessa aula, nós disponibilizamos o link pra chamar a nossa equipe no WhatsApp. E também o e-mail de suporte. Tá bom? Então, é muito importante que você assista essa aula. Tá? Você pode até anotar aí se você quiser. Olha, é com esse e-mail que você vai poder entrar em contato e ter suporte técnico. E aí, se você preferir, também tem o suporte no WhatsApp. E clicando nesse link aqui, você vai direto pro WhatsApp. E conversa com a nossa equipe em horário comercial de segunda a sexta-feira. Não vale chegar no domingo e ficar reclamando. Ah, eu coloquei lá. Tem três dias que ninguém me responde. Aham. Porque é de segunda a sexta-feira. Tá bom, gente? E aqui tem também o número do WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem pra esse WhatsApp pedindo ajuda técnica. Tá bom? Não é pra tirar dúvida sobre a peça. É ajuda técnica. Isso é diferente. Tá? Mas eu posso esclarecer uma coisa? Ó, esse canal de suporte não é pra você tirar dúvida. Ah, Osana, como é que eu faço esse nó? Ah, como é que eu faço isso? Gente, tô esclarecendo e tô dizendo de novo. Não é pra isso. É suporte técnico. Tá bom? Pra usar, ó. Pra usar. Se você tiver alguma dúvida de como acessar as aulas, alguma dúvida técnica. Tá bom? Não é dúvida em relação à peça, não. Porque o Mais Macramê não tem tira dúvidas. Nem acompanhamento. O Mais Macramê são tutoriais. A gente só oferece e tira dúvidas, acompanhamento e comunidade lá na Escola de Nós. Que é a minha formação completa em Macramê. Tá claro isso? Entenderam? Beleza? Bom, e aí? Será que tem mais dúvida? Eu quero tirar mais algumas dúvidas antes da gente partir pra nossa... Surpresa! Surpresa! Só quem ficar até o final vai saber da surpresa. Tá? Então... Comenta aí, gente. Comenta as dúvidas aí que a gente vai tentar. Tá chegando, tá chegando a hora da surpresa. Mas escreve aí no chat. Se você tem alguma dúvida, pergunta. Tá? Fale agora ou cale-se para a senha. Não, brincadeira. Brincadeira! Pergunta boa, André. Brincadeira, vamos lá. A senha que eu vou usar no Mais Macramê é a mesma senha do meu e-mail, André? Não. Olha só que interessante. Boa pergunta. A senha que você vai usar lá na Hotmart, lá na área de membros, é a senha que você definiu no seu primeiro acesso. Essa senha não precisa ser igual à senha do seu e-mail. Se você quiser usar a mesma senha que você já usa no seu e-mail, você pode fazer isso. Tá bom? Mas se você setar uma senha diferente no seu primeiro acesso, não vai ser igual à senha. Tá? Então, repetindo, a senha que você vai usar na Hotmart é a sua senha da Hotmart. Tá bom? Não precisa ser a senha do seu e-mail. Por isso que é importante, gente, anotar. Anota essa senha, coloca na geladeira para você não se perder depois. Tá? Ó, eu sei que teve muita gente... Antes, antes, antes de dúvida, antes de dúvida, pessoal, tá assim, ó, estou amando, estou amando demais, estou muito feliz, não sei como é que eu vou conseguir dormir hoje, pra mim está sendo um sonho. Ah, que maravilha! Que maravilha! A gente tem recebido muitas perguntas, né, mas sobre um tema específico. Exatamente, exatamente. Ó, teve muita gente perguntando lá na comunidade de alunos. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Não, eu pergunto sobre comunidade de alunos. É, sobre comunidade de alunos. Então, deixa eu falar um pouco sobre isso antes de revelar a surpresa. Peraí. Olha só. A gente tem uma comunidade dos alunos da escola de nós, tá? Essa comunidade tem se tornado simplesmente um dos maiores espaços de aprendizado do Macrami. Só a comunidade. E além da comunidade, ainda tem o curso inteiro. Todas as aulas com o método. Mas, sem dúvida, essa comunidade complementa o curso de uma maneira lindíssima. E os nossos alunos lá da escola de nós, eles falam que é muito legal você ter pessoas que pensam igual a você e que estão ali vendo essas peças, elogiando, dando força, dando ideias. Gente, é um negócio muito, muito legal. E hoje, muitos dos nossos alunos se tornaram artistas de macramê e estão lá. Continuam com a gente lá na escola de nós. E lá, quem é aluno da escola de nós, tem todo um acompanhamento, tá? A gente dá uma atenção muito grande dentro do grupo. Todo mundo é respondido. É muito legal. Se você já é aluno da escola de nós, deixa aqui pra gente nos comentários a sua experiência. Conta pra gente como é gostoso estar lá dentro desse grupo. Procura agora aí, procura agora, que eu quero falar... Não, olha só. Deixa eu ver se tem alguém. Vê aí, Daniel. Dá uma olhada aí, dá uma olhada agora aí. Eu tenho um comentário aqui dizendo assim, ó... Pra mim, está sendo simplesmente um sonho, porque agora estou aprendendo com a escola de nós. Uau! Então, eu quero ver se tem mais aluno aí. Vai colocando nos comentários, se tiver aluno, pras outras pessoas saberem como é que é, está lá dentro... Está lá no grupo, está lá no grupo. Exatamente. Porque a gente tem um acompanhamento incrível ali. E a gente tem uma colaboração, não é? Você coloca a sua dúvida, tem eu e minha equipe pra responder. E ainda tem um monte de alunos veteranos que estão ali, que já passaram na mesma dúvida, já tiveram a mesma dúvida que você. E que vão te ajudar e que vão te apoiar. Ó, veja bem. Fala, Daniel. É muito bom estar lá. A escola de nós é maravilhosa. Nos acolhe. Muito maravilhoso. Olha que delícia. A escola de nós está sendo uma experiência magnífica. Pra mim, é mais que um sonho. Então, leiam aí os comentários pra você ver a opinião de quem está lá. De quem faz parte. Exatamente. Vai procurando aí por essas respostas, pra você ver que é verdade. Pode parecer exagero meu quando eu estou falando, mas é verdade. Quem está lá na comunidade ama de paixão e não quer nem sair. Ó, já tirei as dúvidas que eu tenho que tirar. Agora segue aí sua aula, tá bom? Ok. Tudo bem. Vamos lá. Ok. Então tá bom. Olha só. Porque agora eu quero falar com quem ainda não é aluno da escola de nós, tá? Ó, se você ainda não é aluno da escola de nós, mas tem esse desejo, fica aí, tá? Fica aí. Me ouve com atenção agora, que a gente tem uma novidade. Se você quer fazer parte da escola de nós, e viver esse grupo, tá? Viver essas experiências que a gente fala, aguenta aí um pouquinho, que eu já vou te dizer uma coisa muito, muito boa. É o seguinte, gente. A surpresa. Presta atenção. Agora é a hora da surpresa. Deixa eu te contar uma história. Ó. Uma história bem rapidinha. Há alguns anos a gente teve o sonho de criar uma comunidade. Criar um grupo de pessoas que poderiam juntas viver uma transformação parecida com a que eu vivi através do macramê. E a gente sonhou isso. E isso se tornou realidade na escola de nós. Que é... O que é a escola de nós? O que é a escola de nós, gente? É exatamente isso. É esse sonho. Esse sonho nosso de passar, de compartilhar o amor através dos nós. Sim. E de passar essa transformação que eu vivi na minha vida pra outras pessoas. E aí eu fico muito feliz de ter essas pessoas comprometidas. Como vocês aqui. Pra eu falar isso. Porque vocês tomaram a decisão certa de aprender macramê comigo. Com o meu método. E vocês estão aqui. deram o primeiro passo. Que é o mais macramê. E isso é maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso. Só... O que que acontece? A gente vendo o movimento que aconteceu na escola de nós, nessa última turma, as alunas usufruindo dos bônus, como calculadora de medidas de linha, calculadora de preço, conseguindo calcular a medida dos fios pra qualquer peça, criando suas próprias peças com liberdade. Olha, isso é alguma coisa que inspira muito a gente. E deixa a gente muito feliz. E o que que acontece? Vocês que deram o primeiro passo, agora eu quero te convidar a dar o próximo passo. Então, eu tô aqui pra anunciar algo muito, muito especial. Pra quem não é aluno ainda da escola de nós. Você tá pronto? Você tá pronta? Eu vou falar. Você tá pronto pra ouvir o que eu vou falar agora? Você tá pronta pra ouvir? Porque é o seguinte, o método já ajudou, esse método que eu ensino na escola de nós, ele já ajudou mais de 6 mil pessoas em todo o mundo a aprender macramê. Olha, vai abrir algumas vagas hoje somente pra quem se matriculou no Mais Macramê. Ah! É isso mesmo! Eu vou abrir algumas vagas hoje. somente pra quem se matriculou no Mais Macramê. As vagas da escola de nós estão oficialmente fechadas. Mas hoje, somente hoje, você que é aluno do Mais Macramê vai poder fazer parte da escola de nós com 400 reais de desconto. É isso mesmo! 400 reais de desconto. Você pode se matricular na escola de nós hoje. de 997 reais por apenas 597 reais no plano anual. É isso mesmo! 400 reais de desconto. Se quiser, você também pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes de 58 reais 16 centavos. Tudo que você precisa fazer é tocar no link que a minha equipe vai colocar no chat agora e garantir sua vaga. Agora é a sua chance de ter acesso ao conteúdo exclusivo na plataforma de aulas. tira dúvidas orientação da minha equipe e acesso à comunidade fechada de alunos. Clica nesse link e aproveita essa oportunidade. Mas atenção! Essa promoção vai somente até as 23h59 de hoje. É só hoje! É só hoje! Então não deixe essa chance passar. Como diz o ditado, cavalo selado só passa na nossa frente uma vez. Tá? Ó, eu vou contar, eu até vou cantar uma musiquinha aqui. Tem uma musiquinha que eu gosto muito de cantar, uma música do meu amigo Gerson Borges que fala assim, ó, hoje porque só tenho hoje, hoje aqui, agora e já. É isso, gente! de R$997,00 por apenas R$597,00. O link até caiu, deu ruim ali no link, a gente vai até botar um link novo. Eita, que o link até caiu! Peraí, deu um link ruim e vou botar o link certo. O link deu ruim, gente! O link deu ruim! Ó, deu bom! Agora pode clicar com o link bom. Já deu bom! O link já tá bom! Então é isso, gente, ó! Hoje, porque eu só tenho hoje, é hoje, até meia-noite, até R$23,59. Se você chegar meia-noite e um, já era, não dá mais, de R$997,00 por apenas R$597,00 no plano anual. Somente hoje, somente pra quem é aluno do Mais Macramê, tá? Clica aqui embaixo, clica, faz sua matrícula, e eu te vejo do outro lado, na área de alunos da escola de nós, que já tá cheia de vídeos pra você aproveitar e poder fazer suas próprias peças de macramê. Tá bom, gente? É essa a surpresa, é essa a sua chance, mas eu quero reforçar aqui as boas-vindas pra essa turma maravilhosa do Mais Macramê. Eu tenho certeza que vocês vão fazer peças lindas todos os meses, juntinho comigo. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui como alunos. Pra quem quiser, a oportunidade de entrar na escola de nós tá aí. Pra quem não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, tá, gente? Vamos nos divertir muito fazendo nossos tutoriais do Mais Macramê. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, e vamos juntos fazer sempre, sempre e sempre, cada vez, Mais Macramê. Beijo! Tchau!